Música Passa das seis e a luz deste dia Vai mergulhando e sumindo No céu ele abre a porta Sem grande euforia Volta pra casa cumprir seu papel Troca de roupa e devora comida Toda atenção pro jornal Mocas palavras contem nossa vida Pra ele isso é tão normal Passa das onze e esta noite ele cisma Que os meus carinhos precisa de mais Muitas palavras, sorrisos, sofisma Como se eu fosse objeto e não mais Logo ele alcança o que quer e adormece Morre um pedaço de mim Choro depois é o que sempre acontece Eu morro vivendo assim Vivo morrendo assim Passa das três da manhã no dia Amém 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 Amém